O que eu faço, Sr. Stark? Faz o combinado, fica longe deles, joga a teia. Tá bom, entendido. Saia, capitão. Não vou pedir uma segunda vez. Olha, eu não quero machucar você. Eu não me preocuparia com isso. O que é aquilo lá? Todo mundo tem uma puxiganga agora. Você tem um braço de metal? Esse é muito maneiro. Você tem o direito de permanecer calado. Isso não vai te matar, capitão, mas também não vai fazer cócegas. Wanda, você deixou o Visão magoado. Você me prendeu no meu quarto. Olha, primeiro, isso é um exagero. Segundo, fiz isso pra te proteger. Oi, Clint. E aí, cara? Dá pra ver que a aposentadoria não te fez bem, né? Cansou de jogar golf? Acertei 18 nas 18 jogadas. Errar é impossível pra mim. Pra tudo, tem a primeira vez. Tem certeza? Múltiplas contusões detectadas. É, eu já detectei isso. Ai, droga. Amigão, perdeu isso aqui? Asas de fibra de carbono? Essa coisa tá saindo do seu corpo? Isso eu explicaria a razão, rigidez e flexibilidade. É, eu tenho que admitir, é incrível. Eu não sei se você já esteve numa luta antes, mas geralmente não se fala tanto. Beleza, foi mal então. Olha, gente, eu adoraria continuar aqui, mas eu só tenho uma coisa pra fazer hoje, que é impressionar o Sr. Stark. Então, foi mal mesmo. Não podia ter feito isso antes? Eu te odeio. Maravilha. Ô, capitão, se liga. Joga nisso aqui. Agora! Ah, não acredito. Ih, caramba, pensei que fosse um caminhão pipa. É, foi mal. Agora eu tô irritado. Isso faz parte do plano? O meu plano era pegar leve com eles. Quer tentar diferente? Tá ali. Vamos! Capitão Rogers. Eu sei que acredita que o que está fazendo é o certo. Mas pelo bem coletivo, vocês devem se render agora. O que vamos fazer, capitão? Vamos lutar. Não vai acabar bem.